Há meses, os vizinhos que antes eram amigos, agora vivem discutindo. Ela chegou até a ceder água para a construção da casa dele. É um coração muito que você tenha espiandinho. O problema é que o ferreiro ficou desempregado e começou a criar animais para vender. Iniciou com carneiros, não deu certo. E agora começou a criação de porcos, o que tem incomodado Dona Eliene, que mora ao lado. Ela reclama do mau cheiro, de vísceras e fezes. Diz que a família vive doente e, por isso, formalizou uma denúncia e chamou nossa equipe de reportagem. Aqui o rapaz, o nosso vizinho aqui, mata porco, né? Aí, quando acabar, ele sempre mata aqui, mesmo dentro do terreno, no chão. Aí fica sangue, cabelo, fica tudo que dá para ficar. Fui reclamar com ele, ele pegou, só fez puxar o esgoto para dentro, tipo do meu. A água descia, filtrava, vem para dentro do meu. A p*** ficava dentro do buraco. Ele só fazia pegar com a pá ou uma enxada, espalhava no meio do terreno. A caatinga fica que não tem que aguentar. Mas o vizinho, ex-amigo, diz que o problema é outro. Tudo começou por causa da disputa pelo terreno onde ele cria os porcos, que fica no meio das duas casas. A vizinha nega. Me achupando, você está vendo de que jeito é que é? Eu não tenho nada a ver com o terreno, porque eu já tenho o meu. Eu não preciso de mais do que sete palmos de terra para não viver, não. Só preciso de sete palmos. Ele se defende, cria, mata e vende os porcos para a sobrevivência da família, faz a higiene no quintal e está providenciando outras medidas para não incomodar a vizinhança. Tem uma fossa lá, ela ainda está aberta e que eu só meti as manilas, que estão faltando os canos para eu poder fechar ela. Aí eu não tenho os canos ainda, eu vou comprar para coisar. Aí a raiva dela é por causa do terreno, porque esse terreno ela queria que eu cedesse para a filha dela e para o gênero dela. Desde esse dia para cá, eu não cedei esse terreno e aí começou essa confusão. Tchau. Tchau.